Bem, depois de muita articulação do governo, a Câmara aprovou a reestruturação dos ministérios do governo Lula no final do dia de ontem, aos 45 minutos do segundo tempo. Em janeiro, o presidente Lula assinou uma medida provisória que mudou a estrutura dos ministérios, permitindo o aumento do número de pastas, ou seja, de ministérios. Mas, como o próprio nome diz, a decisão tinha prazo de validade, por ser uma medida provisória, é provisória, ela tem prazo de validade, que era justamente ontem. Mas, após muitas articulações na Câmara, os deputados resolveram a situação. Bem, se o texto não fosse aprovado, Lula teria nada mais, nada menos que reduzir a quantidade de ministérios de 37 para 23, que era o número durante o governo Bolsonaro. Na prática, isso causaria um grande desgaste político quanto aos ministros e também aos seus respectivos partidos. Tanto é que o governo liberou 1,7 bilhão de reais em emendas parlamentares na última terça-feira. Apesar do placar ter anotado certa folga, 337 a favor, deputados a favor e 125 contra o MP, os bastidores para aprovação da pauta foram bem complexos. Inclusive, a própria votação no limite do prazo foi uma sinalização do incômodo de deputados com o governo. Bem, durante o dia de ontem, o próprio Lula entrou na articulação, fazendo uma reunião de emergência com os ministros e ligou diretamente para Arthur Lira, presidente da Câmara, para ouvir o que teria que ceder para o Centrão, bloco comandado por Lira, para que a medida provisória fosse aprovada. Bem, hoje a pauta segue para a votação no Senado. Se passar, ela vai confirmar uma vitória, mesmo que difícil, do governo no Congresso, depois de uma sequência de derrotas significativas. E para você entender melhor essa situação, para a medida passar, o que o governo teve que ceder foi promessas de ministérios para políticos de alguns partidos do Centrão, como o União Brasil e o PP, partido de Arthur Lira, além do valor de 1,7 bilhão em emendas parlamentares, como já falamos. Bem, esse valor, 1,7 bilhão, é um valor recorde no governo Lula III. Foi a maior quantia liberada em um único dia, já que a insatisfação da Câmara com o governo mobilizou líderes partidários a se unirem na articulação para rejeitar o formato que Lula deu à esplanada. As queixas em relação ao governo tratam da demora na liberação de emendas parlamentares, na nomeação de indicados políticos para cargos do governo, além da dificuldade de deputados conseguirem reuniões com ministros. Bem, com o novo lote de 1,7 bilhão, o governo autorizou, até o momento, 4,5 bilhões em emendas individuais. Aquelas que todo deputado ou senador tem direito e que são de execução obrigatória, ou seja, as que o Palácio do Planalto precisa autorizar até o fim do ano. Está aí, mais um tapa na cara da sociedade brasileira, do trabalhador brasileiro, porque o que se parece, o que se percebe, o que está visível aos meus olhos, é que deputados e senadores não estão preocupados com o número de ministérios. Não estão discutindo essa questão. Se antes tinha 10 e agora tem 37, ou se tem 40, ou se tem 50. O inchaço da máquina pública. O que estão querendo é negociar. E o que é a negociação? Ou manda as emendas parlamentares, valor de 1 bilhão, chegando aí a 4,5 bilhões até agora, ou a gente não vota, ou a gente não aprova isso. É meio que uma corrupção legalizada, porque o deputado e o senador já ganham para isso, para discutir projetos, votar projetos, fiscalizar o executivo, mas se não tiver aquele dinheirinho ali separado para eles fazerem o trabalho na base deles, aí eles ficam lá de birrinha, de pirracinha. Não vamos votar. Agora, do ponto de vista do sistema político, da articulação política, a gente observa que este governo federal, que está no momento do presidente Lula, parece que o governo está batendo cabeça. Ainda não conseguiu aprumar, porque deixar uma medida provisória dessa para o último dia para ser votado é que faltou a articulação política entre seus integrantes ali. É acreditar muito que os deputados iriam votar isso sem receber alguma troca. Sem receber alguma coisa, né? E essa questão do número de ministérios é até interessante. Uma fala do próprio Arthur Lira ontem. Pelo que ele falou, ele disse algo em relação ao número de ministérios. Você vê que para ele ali, para o Centrão, que é quem tem o maior número de deputados, o Centrão é um bloco formado por diversos partidos que não estão nem na extrema-direita e nem na extrema-esquerda. Por isso o nome Centrão. Por isso o nome Centrão. E eles falaram, para eles, quanto mais ministérios, melhor. Porque aí é mais cabide de emprego, é mais vaga para poder colocar políticos de determinados partidos nem em posições de comando aí. E assim, a vida vai seguindo com as vendas parlamentares. O que eu já falei e vou repetir, tá? Quem manda no Brasil é o Arthur Lira, é o Rodrigo Pacheco, é o presidente do Legislativo. Porque eles votam o que tiver de... for conveniente a eles. Uma situação como essa. Libera cargo para mim, libera o Ministério para mim, libera uma secretaria para mim. Ou, então, manda as emendas parlamentares. Porque aí nós vamos articular o bloco aqui do Centrão, e o Centrão tem força, né? Para que a gente possa votar. Se não, meu amigo, já era. Já era. Este é a realidade nua e crua em que nós vivemos no Brasil. Entendeu? Já era. É o Legislativo que manda nesse país. O presidente apenas executa aquilo que eles aprovam. Não adianta. E só para também contextualizar um pouquinho em relação a esse assunto, mesmo com essa vitória, né? E bota uma aspas muito grande aí, vitória do Palácio do Planalto. Foi, na verdade, uma minimização da derrota. Foi o que o nosso comentarista político e econômico, Gustavo Duvalho, falou que na terça-feira, ele disse exatamente o que ia acontecer. Vai passar a medida provisória no seu texto bruto ali, mas com aquele tanto de emendas que eles colocaram ali, que é aquela questão de esvaziar os congressos, tanto do meio ambiente, quanto dos povos originários ali, que é comandado pela ministra Silva e pela Sônia Guajajara, que são dois ministérios aí que estão completamente esvaziados e agora estão no comando de ministros aí que são do Centrão, que são apoiados aí pelo presidente da Câmara dos Deputados. É, é uma situação muito preocupante, né? Isso não é de agora, não se trata de um caso isolado, isso. Isso já vem no governo anterior, teve isso, no antecessor do Bolsonaro teve isso, etc, etc. Isso vem se alastrando. Chama-se o sistema político. Se você não fizer parte dele, meu amigo, já era. É, 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 é,